A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal tem evitado que veículos adulterados, roubados e furtados sejam ferramentas para o crime no Ceará. Ano passado, mais de 200 veículos foram recuperados. Neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo clonado que tinha sido roubado em Recife. Um homem foi preso durante a ação que foi realizada no quilômetro 71 da BR-116 em Chorozinho. Em apenas três horas da noite da última quinta-feira, a PRF recuperou duas motocicletas roubadas. Em uma das ocorrências, o veículo tinha acabado de ser roubado à mão armada. A abordagem ocorreu porque o veículo estava com a placa parcialmente coberta e durante a fiscalização, os policiais verificaram que a moto tinha sinais de adulteração nos elementos de identificação. O policial tem treinamento, desde a formação de policial, ele tem treinamento de identificação veicular e consegue identificar quando esses números, eles têm alguma adulteração, tem alguma modificação. E essas modificações, elas são feitas normalmente para esconder uma origem irregular desse veículo. E aí, a partir dessa constatação da irregularidade, o policial aplica essas técnicas de identificação veicular na qual nós somos capacitados, para poder identificar qual é o veículo que está escondido atrás dessa adulteração. Através das técnicas de identificação veicular, somente nos primeiros meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar 57 veículos roubados ou furtados. Também houve a apreensão de 39 veículos adulterados. No ano passado inteiro, foram 237 veículos recuperados nas estradas federais do Ceará. Destes, 178 adulterados. Uma vez identificado esse veículo, você tem duas situações. Pode ser um veículo que foi adulterado apenas para esconder irregularidades como licenciamento, são os veículos que eles chamam de estouro, né? Licenciamento, multas, financiamento não pago. E pode ser um veículo que foi adulterado para esconder a identidade de um veículo roubado. E aí, a gente faz a recuperação desse veículo, caminha para a Polícia Judiciária, onde ele vai ficar disponível para o proprietário legítimo. A PRF orienta sobre a importância de registrar um boletim de ocorrência na colaboração com o trabalho da polícia. É muito importante que a vítima, o mais rápido possível, faça o registro da ocorrência de furto, de roubo do seu veículo. Porque automaticamente isso entra nos sistemas policiais e qualquer policial tem acesso e o seu veículo tenha mais chance de ser identificado, antes mesmo de que ele passe por adulterações. Obrigado.